Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Baixa os porra louca, australha cheia de pepeca Pra mamãe, pra espiranha e belas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas É o DJ Puff, tá tocando esse solo Tá tocando esse solo Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Baixa os porra louca, australha cheia de pepeca Pra mamãe, pra espiranha e belas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas É o DJ Puff, tá tocando esse solo Tá tocando esse solo Esse, 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 esse O que é o DJ Puff? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau, tchau Tchau.